Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar Ai que bom que isso é meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar O amor desconhece as barreiras da lei, dos códigos civis O desejo de vocês é de construírem uma vida em comum E por isso não podem ser impedidos de receber a benção divina As alianças, por favor Aliança, a própria palavra implica em união, casamento Exercitar a paciência, fazer um contrato amoroso Acolher o outro como ele é, com as suas qualidades e defeitos O amor de um casal deve ter o mesmo brilho do ouro da aliança Por isso agora os noivos trocarão suas alianças Helena, receba essa minha aliança como prova do meu amor César Receba essa minha aliança como prova do meu amor Vamos todos estender a mão esquerda, a mão do coração Em direção ao casal para que eles recebam a benção final Que a vida de vocês seja iluminada como a luz da aurora Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Sejam muito felizes, sigam em paz Agora todos vamos aplaudir esse lindo casal Eu te entrego a minha vida, rapaz Agora é minha vida também Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco Oi, Marta O que você veio fazer aqui? Veio estragar o casamento do meu filho? Não, senhora Vim só para olhar Pois já olhou Pode ir embora Eu fiz a ultrassonografia hoje Infelizmente não é menino É mulher Você tem certeza? Ai, louvado seja Deus Pelo menos não vai carregar o nome do meu filho E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Pedro, você Nunca me explicou direito a história dessa tatuagem Essa tatuagem Mandei fazer um pouco antes de entrar para o seminário É um olho Como você está vendo Um olho de ouros É um Deus egípcio É um símbolo de luz Justiça Justiça E o nascimento Ele nos auxilia Nos dá força Pra sermos das trevas Pra caminharmos para a luz Que lindo Você é assim Você é lindo Você é lindo Você é lindo Me tirou das estrelas e trouxe para Luís através do amor. Durante todos esses anos, muitos me achavam tímido, distante, esquisito. Na verdade, eu sou um cara reservado, e foi ali, na Ribeiro Alves, entre alunos, funcionários e professores, que eu me tornei parte do que sou. Ele deixou apenas essas linhas, mas elas são suficientes para que todos nós lembremos dele com afeto. O Fred foi a pessoa mais determinada. Mais doce, mais próxima, mais verdadeira que eu conheci em toda a minha vida. E eu posso falar isso com certeza, porque eu vivi com esse menino uma linda história de amor. E eu tenho aqui, aqui dentro de mim, o fruto desse amor. Para mim, o Fred deixou mais do que saudade, mais do que boas lembranças. me deixou um filho. Eu gostaria de chamar uma aluna chamada Paula Arruda, que obteve uma das notas finais mais expressivas de toda a turma. Eu fico muito feliz por você, Paulinha, muito mesmo, pelo seu esforço nos seus estudos, porque isso faz com que você tenha feito jus à sua bolsa, muito mesmo. E eu queria chamar agora aqui no palco os seus pais, porque eu tenho certeza que eles também estão muito, muito, muito felizes por você. Por favor, Oswaldo e Naíra. O que prende, meu amor, em sua mão? Um veneno lhe deu descanso eterno? Malvado! Nem sequer uma gotinha para segui-lo. Vou beijar-lhe os lábios. Talvez neles ainda reste algum veneno que me restaure a minha antiga morte. E lábios quentes. Oh, lâmina feliz! Enferrugem meu peito para que eu morra! Aplausos! 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 Fica sentadinha aqui, enquanto eu vou parar um táxi, vamos pra casa. Ela fica cansada, perde a respiração. Eu fico muito insegura, por causa do pouco ar. Posso segurar sua mão? Você tá melhor? Aos pouquinhos, vai passando. A minha mão nunca mais será igual a sua. Mas a sua, um dia, será igual a minha. Você é uma menina muito bonita. Muita mão fria, deve ter o coração meio quente. Parou o táxi, vem. Deixa com a ajuda. Obrigado, meu bem. Deus te abençoe, minha filha. Quem é o forte? Sim, senhora, você mesmo. Forte o suficiente pra dizer, eu sou uma alcoólatra e vou lutar contra isso. Vou lutar contra essa doença que é o alcoolismo. A bebida me faz mal. Eu quero e eu vou parar de beber. Não foi isso que você disse, Santana? É, é verdade. Mas também conheci tanta gente parecida comigo lá numa clínica. Vou contar uma coisa pra você. É difícil admitir que a gente sofre dessa doença. E também tem a questão do preconceito, né? Quem tá de fora acha que é falta de vergonha na cara, que é falta de vontade. Mas não é nada disso. O alcoolismo é uma doença e, infelizmente, não tem cura. Mas quem sabe, né? Um dia a ciência descobre. Agora, enquanto esse dia não chega, é preciso aprender a conviver com a recuperação. Isto é, sem beber. E é o que eu vou fazer. Somente por hoje. Um dia de cada vez. Antes de começar, me diz uma coisa. Aquela moça que tá ali chorando, é a primeira vez que ela vem aqui? É, sim. Ela tá um pouco assustada, com medo. Sabe como é, né? Eu sei exatamente como é. Pode sentar. Vai lá. Oi. Você se incomoda que eu me sinto aqui na poltrona do seu lado? Meu nome é Hilda. Essa é minha filha, Elisa. Oi. Hoje é sua primeira aplicação? Não fica triste assim, não. Eu sei o que você tá sentindo. Você tá com medo, não é? Também passei pela mesma coisa. Mas olha, a quimio, ela não é um bicho de sete cabeças. É uma etapa do tratamento que a gente tem que fazer. Fica tranquila. Vai dar tudo certo. Faz muito tempo que a senhora fez a sua quimioterapia. Em primeiro lugar, não me chama de senhora, me chama de você. Em segundo, eu continuo fazendo as aplicações. Por isso eu estou aqui hoje. Não parece, não é? Agora é você, Caetano. Estou à disposição. É, eu quero que você abandone definitivamente o seu táxi. Mas... É, eu quero que você seja meu motorista particular. Meu e da Xê. Eu quero que você anote no papel quanto você ganha por mês. Ou seja, no seu melhor mês. Naquele mês que você fatura mais. Ah, eu vou lhe pagar o dobro. Quero que você saiba que eu não vou mais insistir com você. Que eu não vou mais, chamada atenção, exigir teu amor. Eu não compreendi nada ainda, mas eu já aceitei... Que é melhor que a gente fique mesmo separado. Eu vou fazer o meu tratamento. Eu vou um nada. E eu vou continuar com a minha terapia. E aí, quem sabe... Um dia, talvez... Eu vou conseguir me livrar do amor. Eu sinto por você. Se eu fracassar... Se eu não conseguir... Você vai ser o primeiro a saber. Você vai ver o que eu vou fazer com essa sandália se eu... Você vai ver o que eu vou fazer com essa sandália se eu... Calma, Mariana. O que eu explico? Para de cara por isso! Eu mato vocês, por favor. Eu mato vocês. Eu já falei, eu já falei. Eu já te disse o que aconteceu. Eu não posso saber o que está acontecendo aqui? Ah, pode. Você quer um lenço do expedito, sujo de batom, com um perfuminho vulgar, ragento! Silvio, Silvio, eu já expliquei. A Selma que desfila comigo. Ela estava com excesso de batom. Antes de ela entrar na passarela, ela me pediu o lenço, entendeu? Aí ela pegou o lenço para a Marina. Ela pegou o lenço, apertou-se na boca para tirar o excesso, né? Por quê? E você guardou o lenço? Muito bem explicado! Justamente porque ela não tem nada para esconder de você! Minha filha... Opa! Vamos parar! Marina, escuta! Isso aí está muito bem explicado, minha filha. Eu mesmo já fiz isso no lenço do seu pai. Bem explicado! É o escambau! Tá? Aquela galinha! Aquela menina me odeia! Ela está dando em cima do expedito há séculos, tá? Ela já dava em cima do Diogo quando eu era casada com ele. Olha aqui, é isso que me magoa! É isso que me ofende expedito você! Tá dando bola para uma menina que me odeia! Ah, bom! Eu achei que você não ia aparecer mais! Você acha que eu te deixo agora? Mas nem por um minuto! Que bom, hein? Isso é sinal o quê? Que você não volta mais para Nova York? Não, isso é sinal que eu volto, mas eu não vou mais sozinho. Vidinha, peraí! Peraí! Vamos combinar! Você não está querendo me obrigar a fazer mais um casamento em menos de oito meses? Olha, na fazenda não, hein? Não! Que mané casamento aqui! A gente vai ficar junto, mas sem contrato! Entendeu? Estou querendo uma fase de experiência de mulher! E experiência de quanto tempo? Uns... Dez anos, viu? Bota mais uns dez! Uns vintinho! No mínimo! Que coisa boa, gente! Espera um pouquinho, netos! Posso contar com vocês? Eu vou ter que esperar a Vidinha se casar! Fala aí, Diogo! Não sei, você quer quantos? Vinte, tá bom? Tá bom? Amei isso! Uma maravilha! Muito bem! Esse é o famoso Ricardo! Peraí! Famoso por quê? É brincadeira! Não, não é brincadeira não! Minha mãe tem perguntado muito sobre você! Porque ela foi impressionadíssima com a sua voz! Por favor! Fica à vontade! E com um beijinho que você mandou pra ela! Então, Ricardo! Minha mãe! Minha mãe! Obrigada! Meu Deus do céu, Diogo! Pare de ser sem vergonha! A sua voz também é linda! Ah! Que isso! Obrigada! Essa sua escola é muito linda! Muito obrigada! Ela pertence à nossa família há muitos anos! Pretende ficar muitos dias aqui no Rio? Só que eu não sei ainda! Eu tenho que me decidir! É? Mas antes de você viajar, você poderia combinar com o Diogo pra gente fazer um jantarzinho pra você lá em casa? Tomar um drink, sei lá! Claro! Claro! Vai ser o maior prazer! Obrigada! Se você quiser levar a sua namorada, fica à vontade! Não! Que isso! Eu tô sem namorada! Eu tava namorando uma menina bem novinha aí! 20 anos! Mas eu não dou sorte com as gatinhas! Prefere as gatonas! É! É verdade! Eu realmente prefiro as mais maduras, mais vividas! Porque elas são menos cansativas! Bom, nós temos que ir embora agora porque já tá ficando muito tarde pra menina! Isso agora, Dona Inês! Quem vai decidir sou eu! Quero ficar, Theo! Eu com o Lucas! Você vai ficar, minha querida, você vai ficar e pra sempre! E não precisa mais me chamar de Theo! Me chama de papai! Papai? Papai? Você não queria ter um papai como todo mundo? Queria que você fosse meu pai! Então! Isso! Vamos! Eu vou contar... Eu vou contar pra vocês essa história! Ei, meu Deus! Com o Lucas... Eu vou contar pra vocês, minha mãe! Paso! Semana stressom. Amém.